A polícia quer saber se houve a participação de mais pessoas em um crime registrado na região Nordeste Mineira. Nós estamos falando aqui do sequestro da mulher de um empresário em Araçuaí. Você lembra desse caso? Pois é, foi Antônio Pesso e Vitor Cunho. Eles repercutiram esse caso durante a semana com a gente aqui no Balanjo Geral. E agora tem uma reportagem aqui. Continua os desdobramentos, né? Pode balançar. Os dois presos foram levados à delegacia após horas de caçada na área urbana e rural de Araçuaí. A ação conjunta das polícias militar e civil resultou na libertação da vítima. A mulher do comerciante foi surpreendida quando chegava em casa. Ela foi abordada por dois homens armados e encapuzados que obrigaram a entrar no carro. Em seguida, eles fugiram em direção à BR-367. O que eles não perceberam é que o marido da vítima havia percebido a movimentação e acionou a polícia civil, a polícia militar e começou a caçada aos suspeitos. Nessas imagens de câmera de segurança, o carro com a mulher sequestrada passa pelo centro da cidade, rumo à BR-367. As equipes da PM e civil percorreram a zona rural na caçada aos criminosos, dia e noite adentro. O carro dos bandidos e a jovem sequestrada foram localizadas 10 horas após o início do cerco em Araçuaí. Foram 12 horas de caçada na zona rural da cidade de Araçuaí, uma operação conjunta entre a polícia civil e a polícia militar. Nem a vegetação seca, o mato alto, impediu os policiais de achar o suspeito próximo a uma fazenda. O apoio do helicóptero da polícia militar foi determinante para que ele pudesse ser levado para a delegacia. O primeiro suspeito de 20 anos foi preso numa fazenda. Ele passou por exame médico e foi levado à delegacia. O segundo infrator foi detido também na zona rural. De imediato foi desencadeada a operação policial em conjunto com a polícia civil. É uma ocasião em que as equipes conseguiram localizar esse indivíduo andando na comunidade. Foi efetuada a busca pessoal em suas vestes. Indagado a respeito dos fatos, ele confirmou a autoria e a participação na ocorrência. Posteriormente, durante os rastreamentos, as equipes também tomaram conhecimento do paradeiro de outro envolvido no crime. Esse autor de 28 anos foi localizado também próximo à fazenda Angicos, aqui na zona rural de Araçuaí. Ele foi abordado, foi efetuada a busca pessoal e também não foi localizado nada de lista. Contudo, ele confessou também a autoria e a participação no crime e foi preso pelas equipes policiais, permanecendo à disposição da autoridade de polícia judiciária na cidade de Araçuaí. Ele foi encaminhado à delegacia sob forte esquema de segurança pela PM Civil. O homem é suspeito de crimes como homicídio em Araçuaí. As investigações continuam para saber se mais pessoas podem estar envolvidas no crime. Vamos acompanhar esse caso de perto, né? Qualquer novidade chama a gente aqui, viu, Pantone? É, o fim nisso, né? Crime é de ondo, crime é de ondo esse.